Oi galera do canal mostrando para vocês aqui esse trecho da linha aqui chamado corte a gente chama aqui né aqui na Bahia essa ferrovia que a liga estado da Bahia com Minas Gerais e aí esse local aqui é muito bonito chega a fechar e aí essa noite como choveu bastante aqui vocês vão ver ali na frente que obstruiu a passagem do trem caiu umas rochas que é comum acontecer isso aqui na época que chove né e mas aí logo vem a concessionária que administra aqui a esse trecho aqui né da Bahia eles vêm para desobstruir né aqui a linha para o trem para que o trem possa passar né sair então aí que vocês gostaram do vídeo deixa um comentário aí se inscreva no canal ative o sininho aí para que mais vídeo possa chegar para vocês aí né mas com mais facilidade e aí tá vendo aí como a chuva foi bastante forte essa é uma é um tipo de rock na verdade não é rocha porque ela é meio arenosa né vocês podem ver mas o trem não pode passar aí tá vendo aí ó ela despencou lá de cima e aí ficou o trem não pode passar né né é aqui em Caculé Bahia vou mostrar para vocês trecho bem legal bem bonito mesmo né e aí Vamos lá.